E fala galera do YouTube, aqui é o Venick do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou trazer aqui pra vocês algumas novidades aqui do passe de elite, né? Que é o passe de elite 11, que é do dragão, né galera? Não era da peste negra, né? Mas é o passe de elite do dragão, que é muito top mesmo, vou mostrar algumas coisas aqui que vazaram Sobre esse passe de elite, tá? E já vai deixando seu like e se inscrevendo aí no canal, tá? E se você ainda não ativou as notificações, ative, tá? Porque o YouTube parou de mandar notificações assim, de repente, pros inscritos Mas agora tá voltando aos poucos, né? Mas então, e compartilhe com seus amigos, tá? Porque tá top mesmo Eu ia trazer aqui pra vocês de manhã, né? Com exclusividade, né? Aqui pra vocês, mas não deu Porque eu tive que ir pra escola, né? Então aí não deu tempo pra mim gravar, né? Então eu estou gravando agora pra vocês, né? Mas então, vamos pro vídeo E lembrando aqui pra vocês que Eu peguei lá do site do FreeFireNews.com Que é muito top mesmo, sempre tem vazamentos aqui do Free Fire, tá? E também, mais uma coisa aqui Se você quiser entrar na minha guilda, tá? É, é, vencedores, tá? E você troca o E pelo 3, tá? Em todos os E's aqui Você troca e coloca um 3, tá? E também É, lembrando aqui pra vocês Não precisa ter patente alta, tá? Você só precisa ser ativo aqui Tipo, aqui a honra, tá vendo? Como que tem bastante honra em algumas pessoas, então Aí eu tiro alguém que não tiver muita honra, né? Aí eu tiro E aí entra mais alguém, tá? Então, agora sim, vamos pro vídeo, né? Sem enrolação Bom, vamos começar aqui, né? Com algumas coisas aqui Que já vão ter aqui no passe de elite, né? Que já começa com Essas coisas aqui, né? Que tem um banner É, uma foto do perfil E essa nova roupa aqui, né? Essa nova parte, né? De cima aqui do corpo, né? Que já começa com zero, né? Se você compra o passe de elite Você já consegue E vamos pra Próximo aqui, né? Vou passar bem rapidinho aqui pra vocês Então, é aqui, ó Se chama Presas de Dragão, né? Que tá top também, né? Vocês estão vendo essa roupa Já é geral personagem, mas Tá top, né? E aqui a visão do dragão, ó Top também, né? Que é aquela foto de perfil Ouro e glória à minha frente É... Aqui o banner, né? Ele está olhando pra você o tempo todo Olho do dragão Top também, né? E olha, galera É... Tem uma prancha aqui Que depois eu vou mostrar ela pra vocês É... Nesse passe ganha aquele Dobro de... Pontos na ranqueada Que é top também, né? Com 40 emblemas É... E vamos lá, né? Conto do dragão A história... A história do lendário da... Dra... Da grão, ó Dragão Que é top também Essa prancha, né? Comenta aí Desculpa tá pausando Por causa do barulho Mas comenta aí O que vocês acharam Dessa... Dessa... Essa prancha É... E aqui tá a prancha, tá? Eu... Ela ainda tá aqui, né? Eu coloquei errado E aqui, ó No Free Fire News 11 Que eu também vou deixar Os créditos na descrição Vou deixar pros dois aí Na descrição aí pra vocês Que é... É... O dragão, né? Que... Ele fica... Ele aparece lá no mapa, tá? Pra quem ainda não jogou ainda Ele tá aparecendo lá no mapa E ele sai voando Você escuta um barulho Aí você olha pro céu Ele tá lá voando Então... Prestem atenção Quando vocês ouvirem Um barulho estranho É o dragão, tá? E também tem aquele ovo no lobby Que tá... Que eu não tenho as imagens agora, né? Que... É... Eles ficam lá... Ele fica lá no lobby O ovo Que seria o ovo do dragão, né? É... Então vamos... É... Pra próximo, né? Que seria o emblema dele, né? Que tá top também, né? Esse emblema Que é o emblema do dragão De dragão, né? E... Aqui... Aqui é de novo, né? A mesma imagem E aqui é do vídeo anterior, né? Se você não viu ainda, né? Mas, bom Foram essas as novidades, né? No Free Fire E deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não... É... Não tem mais nada, né? Mas... Galera Eu passei bem rapidinho aqui pra vocês, tá? Porque... Essa é a parte 1 Então tem mais partes, né? Pra... Mostrar aqui pra vocês, né? Sobre esse passe de Elite Mas por enquanto eu só tenho Essas informações, né? E essas coisas que estão Dizendo que vão vir Aí no passe de Elite, né? Que também tem esse emblema, né? Top E aqui são as outras coisas, né? Do vídeo anterior Mas então não tem nada a ver com esse, né? Mas, bom É... Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E até o próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou Já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal, né? Como eu pedi, né? E ativa as notificações, tá? Porque o YouTube tinha Parece que tirou as notificações das pessoas, né? Que do nada É... Desapareceu as pessoas, né? Mas agora tá voltando, tá? Eles... Acho que alguém falou assim Que não notificou Mas tá bom, né, galera? Ainda bem que tá voltando, né? E compartilhe com seus amigos, né? E até o próximo vídeo, tá? E tá, galera? E tchau! E tchau!